O Corinthians venceu o Agua Santa pelo Paulistão por 3x0, o primeiro jogo em casa E o Corinthians jogou muito bem, vamos ver os gols aí, bora pro vídeo Aqui tá o primeiro gol do Corinthians, a virada de bola do Renato Augusto pro Fagner Que avançou e cruzou na cabeça do Iroberto, centroavante matador O segundo gol foi um contra-ataque, lançada do Queiroz pro Iroberto Que levou até a linha do fundo e cruzou pro Roger Guedes liberar o zagueiro e marcar com a perna esquerda O segundo gol do Corinthians no jogo, o primeiro do Roger Guedes E o terceiro gol do Corinthians, foi aí né, no começo do jogo do meio campo O Juliano toca pro Iroberto, que avança e só cruza pro Roger Guedes livre né Aí fechou o placar 3x0 do Corinthians O Corinthians chegou a marcar o quarto gol com o Balbuena de cabeça Mas o Bandeirinha anulou por impedimento Teve também a volta do Romero pro Corinthians Teve a estreia oficial do Matheus Bidu né Vamos ver se a dupla Roger Guedes e o Iroberto vai entrosar de vez Pra deixar os méritos todos aí pro Lázaro, porque o Cunha jogou muito bem taticamente O Cunha jogou muito bem taticamente O Cunha jogou muito bem taticamente